A CIDADE NO BRASIL O Bicho, orelhão, o pescoço de perereca É um presente nosso Toma, não tem nada aqui É um chapéu pra colocar de cabelo pra barcar Você soa isso aí, tá aqui comigo O Clube, vamos lá Vamos lá jogar bola? Bora, vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti